Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo você aprenderá a colocar-se no lugar de espera. E esse é o lugar onde você ouvirá a voz de Deus. E eu quero pedir a você para não se esquecer de se inscrever aqui em nosso canal, acionando esse sininho, dando aquele like, porque outras pessoas assim ouvirão esta palavra. Capítulo 2, versículo 1 aqui do livro do profeta Abacuque, ele diz O contexto aqui é o capítulo 1, onde o Senhor Deus falou que traria um grande mal sobre o povo de Judá. Abacuque vendo, ouvindo o Senhor falar isso, ele posicionou-se espiritualmente. Ele se posicionou em buscar a Deus, em ouvir a voz de Deus. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, porque quando Deus falou isso, Deus não deu muitos detalhes. Apenas o Senhor disse, trarei um grande mal sobre este povo. Então o Senhor Deus, ele não diz tudo, ele não revela tudo. Mas Abacuque, ao ouvir isso, ele diz, me posicionarei. Eu ficarei no meu posto de sentinela para ouvir a voz de Deus. E sabe, queridos, nós precisamos ser intencionais com relação ao fato de ouvirmos a voz de Deus. A voz de Deus, para quê? Para fazer escolha, para tomar decisões e até para servi-lo de maneira melhor. Sem ouvir a sua voz, sem perceber o que está no coração dele, torna-se difícil a nossa caminhada. Então Abacuque se colocou no lugar de espera, o coração dele no lugar sensível, numa posição sensível, para ouvir a voz de Deus. Então Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala conosco, Ele quer guiar o nosso coração. Alguém pode dizer, ah, mas Deus não fala com a gente, Deus não fala comigo, eu oro, falo, peço a Ele, eu não ouço a voz dEle de maneira clara. É que é preciso você calar outras vozes, é preciso você silenciar esse turbilhão na sua alma, as inquietações, as preocupações da sua alma, as vozes que falam aos seus ouvidos. É preciso que você venha silenciá-las. São 19 anos aqui, pela graça de Deus, pastoreando a Igreja Batista Mundial da Restauração. E quantas vezes eu ouvi a voz de Deus nitidamente, próprio Deus guiando o meu coração, me levando a fazer escolhas, a tomar decisões. Então Deus realmente fala com cada um de nós, esse é o desejo dEle. O problema é que nós somos insensíveis. Nós precisamos, de fato, é tomar cuidado com a nossa insensibilidade. Porque Deus, Ele não somente quer falar conosco, não uma vez, não duas, nem três diariamente. Mas o tempo inteiro Ele quer guiar o nosso coração. Ele quer sussurrar em nosso coração e em nossos ouvidos, para que nós possamos fazer escolhas corretas e tomar as decisões certas. A palavra de Deus diz aqui, Jó 33, 14. Antes Deus fala uma, uma, duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Esse é um dos problemas mais enfrentados pelos cristãos, pelos servos de Deus. A grande maioria, com relação a ouvir a voz de Deus. E qual o problema? Falta de percepção espiritual, falta de entendimento espiritual. Então a questão da falta da percepção espiritual, Deus já tem falado com você uma vez, duas vezes, três vezes. Mas você não tem atentado para isso. Essa sensibilidade com relação às coisas do Espírito, e esse aí, de fato, é o grande problema. A questão da falta de sensibilidade, a questão da falta da percepção espiritual, você vê isso acontecendo. Aqui em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, está escrito. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus estará dentro de vós. O reino de Deus sempre esteve ali junto com os fariseus. Por onde Jesus passava, o reino de Deus era expandido, era anunciado. Todos percebiam, todos viam o reino de Deus atuando, só que de maneira invisível. E os fariseus não entendiam isso. O que lhe faltava, Lise? Percepção espiritual. A percepção é uma das coisas que nós temos problema hoje. A maior parte dos cristãos não consegue distinguir. Então, nós percebemos aqui, nesta palavra, que ouvir a voz de Deus é algo urgente para cada um de nós. Em João, capítulo 5, verso 25, o Senhor Jesus diz, Em verdade, em verdade, eu vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Que o Senhor Deus abençoe você, abençoe sua casa, e te guarde. Deus abençoe. Em nome de Jesus.